Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um Boletim Informativo INSS, a mais uma live muito importante com informações especiais direto de Brasília. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos finalmente falar de pagamento, de abono extra acaba de ser liberado. Uma vitória dos aposentados saiu direto de Brasília. Nós vamos falar sobre esse assunto aí, sobre essa informação completa, falar do 14º salário antecipado para aposentados e pensionistas. Uma surpresa na conta dos aposentados do INSS. Você que faz parte do Instituto Nacional do Seguro Social, presta muita atenção porque agora sim, o 14º salário já está sendo antecipado, pagamentos para aposentados e pensionistas, uma surpresa na sua conta. E também, no vídeo de hoje, vou falar de duas informações, a primeira do 14º salário e a segunda do pagamento extra que acaba de ser liberado. Também foi uma vitória dos aposentados que saiu, pagamentos já estão confirmados até pela Justiça Federal aqui do nosso país, que já liberou, já deu aí o aval positivo para o INSS começar a disponibilizar os pagamentos agora no mês de dezembro. Então, as informações hoje são com certeza muito especiais. Eu peço para que você fique até o final para entender tudo o que está acontecendo, para entender tudo o que vai acontecer agora, já no início de 2023 e nessa reta final de 2022. Afinal, nós temos aqui informações importantes e que todos os aposentados precisam ficar cientes disso que está acontecendo, tá bom? Antes de mais nada, como vocês sabem, que é delay aqui no nosso canal, né? Mandar um abraço aí para o pessoal que está comentando, para o pessoal que está participando, interagindo aqui no vídeo de hoje. Você que ainda não comentou, você que ainda não deixou escrito aí qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado, já comenta agora mesmo porque eu vou mandar um abraço daí na próxima live, tá bom? Um abraço de hoje vai para a Diva Dores da Silva, para a Ivonete Bonfim, Maria Regina Silva, Josefina Jesus de Santana, Adinolia Oliveira, Sandra Maria Alves e também para a Valdete Rodrigues. Um abraço para todos vocês que estão comentando e participando aqui do nosso Boletim Informativo INSS. Muito obrigado a todos, convido, claro, a ficar até o final, é importante que você fique até o final para entender tudo o que está acontecendo com o projeto do 14º salário e as demais informações do dia de hoje para você que é aposentado ou pensionista do INSS. Vamos lá então, vamos começar aqui com as informações, primeiro falando do 14º salário, posterior a essa informação vamos falar do pagamento extra liberado pelo INSS na reta final de dezembro, tá bom? O 14º salário antecipado é uma grande proposta que muitos aposentados e pensionistas já estão recebendo por aplicativos de mensagem e também na própria internet. Nesse sentido, pessoal, é importante você ficar de olho bem aberto para entender como tudo isso funciona porque alguns bancos e instituições financeiras estão prometendo algo perigoso para os aposentados. Então, confira como está funcionando o 14º salário antecipado para beneficiários do INSS. Põe na tela, editor. Recentemente, diversos aposentados e pensionistas do INSS estão recebendo ofertas do 14º salário antecipado e alguns até estão aproveitando o benefício. Isso porque os bancos e as instituições financeiras, no geral, estão garantindo grandes vantagens para pegar o seu abono extra antecipado. Assim, é possível pegar de R$ 1.212 até R$ 2.424 como uma grana extra agora para o fim do ano e início de 2023. Isso porque o que acontece? O texto que prevê o salário mínimo informa aí O pagamento do 14º salário é de um salário mínimo a até dois salários mínimos considerando o valor vigente no ano. Então, o valor mínimo desse ano é R$ 1.212. Dois salários mínimos, R$ 2.424. Contudo, o grande problema disso é que muitas pessoas não estão entendendo essa liberação. E se você acompanhar aí esse próximo tópico, você vai ver como funciona o 14º salário antecipado e por que isso é um pouco perigoso até para você aposentado do INSS. Bota na tela, editor. O 14º salário antecipado consiste basicamente em um empréstimo que algumas empresas financeiras estão oferecendo no valor do seu pagamento. Nesse sentido, a empresa confirma qual é o seu salário e libera um valor extra equivalente ao que seria o pagamento do 14º para você gastar da maneira que bem quiser. Contudo, é necessário ficar bem atento com essa liberação pelo fato de ser um empréstimo que pode ter juros altos e ainda causar dívidas para esses beneficiários que contratarem. Além disso, precisamos informar que o 14º salário ainda não foi aprovado pelo governo federal e pode ser um risco confiar em um dinheiro que você não tem certeza se você realmente vai receber ou não. Então, é importante aí ter muito cuidado no momento em que você receber propostas de antecipação do 14º, porque existem três fatores que podem causar um risco grande para você. Que são quais fatores? O projeto do 14º ainda não foi aprovado. As empresas podem sujar seu nome se você não pagar. E também, os juros dos empréstimos são altos. Então, qual que é a real situação do 14º salário original do governo federal, do INSS, que ainda não foi aprovado? Olha só, o 14º está em tramitação desde 2020, ano em que o deputado Pompeu apresentou o projeto 4367 lá no Congresso Nacional. Desde então, a tramitação do projeto vem sendo discutida em caráter conclusivo, que significa que não há necessidade de votação no plenário, apenas aprovação das comissões internas, tanto da Câmara dos Deputados, quanto também da aprovação do Senado Federal. Põe na tela aí. Nesse sentido, no início do ano, o PL precisava passar por três comissões, sendo que já estava aprovado em duas, a Comissão de Seguridade Social e Família e a Comissão de Finanças e Tributação. Com isso, a decisão final era de responsabilidade da famosa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Mesmo assim, o cenário mudou após Arthur Lira, presidente da Câmara, aprovar um projeto, aprovar um requerimento, aliás, para analisar o texto do projeto em outras duas comissões. Além disso, além desse requerimento que foi aceito pelo Arthur Lira, ele ainda incluiu o 14º salário na pauta de análise de uma nova comissão mista, comissão chamada Comissão Especial. E essa manobra toda que foi feita compromete a aprovação do abono para 2022, em dezembro. Isso atrasou muito, por isso que nós não temos mais tempo hábil de aprovação no ano de 2022. Então, essa é a real situação do 14º do governo federal. Essa antecipação que está acontecendo realmente está acontecendo, mas não é o 14º salário em si, né, pessoal? Como vocês acompanharam, é só um empréstimo consignado que está sendo ofertado pelos bancos e pelas instituições financeiras que você precisa devolver acrescido com juros. Então, é importante prestar atenção nesse detalhe que é crucial, né? Vamos passar aqui para o próximo assunto e falar de uma informação tão importante que agora sim, realmente, oficial, pagamento extra acaba de ser liberado para aposentados, uma vitória do INSS. Com a chegada do final do ano, não existe melhor notícia do que uma renda extra chegando, né? Então, dessa forma, os aposentados, você que faz parte do INSS, pode comemorar porque a Justiça Federal finalmente liberou o lote mensal dos atrasados do INSS. já foram transferidos o total de R$ 1,835,000,000,00 para os tribunais e jornais federais realizarem o depósito do pagamento das requisições de pequeno valor, as RPVs que estão atrasadas, tá? Pelo menos 176.000 segurados vão receber aí, vão ser beneficiados com estes valores. De acordo com o Conselho da Justiça Federal, o valor vai ser aí pelo menos 142.102 processos. Olha só quanta gente vai estar recebendo essa quantia. Bota na tela aí, editor. Por outro lado, do total do valor transferido, o montante de R$ 1,530,000,00 será destinado para as ações com pedido de revisão ou de concessão dos benefícios pagos pelo INSS, podendo se tratar de benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão ou benefícios assistenciais também, como o BPC Loas, que também é de responsabilidade do INSS. Então é necessário entender que os valores que estão sendo liberados pelo Conselho da Justiça Federal vão ser pagos para os aposentados e pensionistas que ganharam ação judicial contra o Instituto na Justiça e que o pagamento foi autorizado no mês de setembro pelo juiz aí que estava por trás da sua causa, tá? Então já estão sendo liberados esses pagamentos das RPVs, pagamentos aí dos atrasados para milhares mais de 176.140 assegurados do INSS vão estar sendo beneficiados nessa reta final de 2022 com esse novo projeto aprovado pelo Conselho da Justiça Federal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso vídeo, um grande abraço, clica nesse vídeo que está aparecendo aí na tela para você, que é muito importante você acompanhar essas informações. Um forte abraço a todos, nos vemos em breve e tchau, tchau, valeu pessoal!